Olá, você está na TV do Parlamento Gaúcho e este é o Jornal Assembleia. Veja agora os destaques desta edição. O presidente do Parlamento Gaúcho participa da visita da comitiva oficial do Estado a uma fábrica na Alemanha. Episódio desta semana da série sobre irrigação mostra como pequenas propriedades usam a técnica de aspersão. Superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Rio Grande do Sul apresenta resultados do trabalho da instituição. E você vai ver ainda. No mês do aniversário do Parlamento, o podcast da Rádio Assembleia fala sobre o trabalho do Memorial do Legislativo. Quatro pareceres favoráveis a projetos de lei foram aprovados em reunião da Comissão de Segurança e Serviços Públicos nesta quinta-feira. No período de assuntos gerais, o superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Estado apresentou os trabalhos, o resultado, melhor dizendo, dos trabalhos da instituição no primeiro trimestre de 2024. Um dos projetos aprovados é do deputado Cacá Dávila e tem como objetivo ampliar os serviços disponibilizados pela Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social. Conforme o projeto, haverá cursos de capacitação profissional, impressões gratuitas de currículos e assistência jurídica, entre outros serviços. O parecer favorável foi apresentado pelo deputado Dirceu Francescon. A proposta visa a ampliação dos serviços já prestados pelas agências da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social, FGTACINE, as pessoas desempregadas na busca de uma vaga no mercado de trabalho do Estado do Rio Grande do Sul. O objetivo é a prestação de serviços de orientação, qualificação e fornecimento das pessoas que buscam atendimento nas agências do FGTACINE. Aprovado também um projeto do deputado Miguel Rosseto, que amplia a isenção do imposto sobre transmissão, causa-mortes e doação a famílias que produzem na agricultura familiar, de forma a induzir a sucessão rural produtiva. Os parlamentares da comissão também foram favoráveis ao projeto do deputado Elisandro Sabino, que dispõe sobre o serviço de capelania e prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares do Estado. Outro projeto aprovado trata da reserva de vagas para negros nos concursos públicos para ingresso no Ministério Público. Conforme o relator, delegado Zucco, o projeto busca compensar desigualdades objetivas. A propositura objetiva é a criação desse sistema de cotas para negros nos concursos públicos, para ingresso na carreira do Ministério Público e para provimento de cargos efetivos da Procuradoria-Geral de Justiça nos serviços auxiliares do Ministério Público do Estado. No percentual de 20% das vagas oferecidas. No período de assuntos gerais, o superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Estado, Anderson Nunes, apresentou números sobre prisões, apreensões de drogas, ações contra o contrabando e o descaminho, entre outras atividades da instituição. Ele também destacou a maior efetividade no combate a crimes ambientais. Tenho muito orgulho aqui de dizer que nós participamos com outros órgãos, em apoio a outros órgãos competentes do resgate de centenas de trabalhadores escravos, que nós distribuímos cestas básicas em comunidades quilombolas, que nós distribuímos cestas básicas no acampamento do MST, distribuímos cestas básicas para pescadores artesanais. Também no período de assuntos gerais, o vice-presidente da comissão, que coordenou os trabalhos nesta quinta, Leonel Rade, afirmou que ficou dois dias sem energia elétrica. As equipes completamente despreparadas, sem saber o que fazer. O meu tio, que é engenheiro, teve que indicar o que eles deveriam fazer nos cabos de energia elétrica, depois da quinta chamada. E essa é a realidade que assola os gaúchos e gaúchas. Onde há equatorial, há problemas. Há problemas de mortes de trabalhadores das terceirizadas, há problema de falta de capacitação técnica. Rade também reclamou dos serviços de telefonia privatizada. Ele disse ter ficado 16 dias sem internet. Outro assunto abordado pelo parlamentar foi a aprovação, em nível nacional, da Lei Orgânica das Polícias Civis. O vice-presidente da comissão disse que compreende os vetos apresentados pelo presidente Lula. Ele opinou que agora o debate deve ocorrer nos níveis estaduais, juntamente com os governadores. Por fim, Rade repudiou a conduta do secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derritte, a respeito das recentes ações policiais, supostamente excessivas naquele estado. O presidente do parlamento integra a missão oficial do governo do estado a países da Europa, juntamente com outros sete deputados estaduais. Nesta quinta-feira, a comitiva participou de agenda na cidade de Weiblingen, na Alemanha. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adolfo Brito, visitou nesta quinta-feira a matriz da empresa Stil, na Alemanha. O presidente do Conselho Executivo da companhia, Mikael Traub, apresentou as estruturas da sede da marca alemã aos integrantes da comitiva gaúcha que cumprem missão em países europeus. A Stil, uma das maiores fábricas do mundo do setor de motosserras e instrumentos agrícolas, tem uma de suas fábricas instalada em São Leopoldo. A comitiva gaúcha tratou sobre a possibilidade de novos investimentos da empresa no estado. Nesta sexta-feira, o grupo liderado pelo governador Eduardo Leite, visita os grupos empresariais Frapor e Nordex, na cidade alemã de Hannover. No dia 22 de abril, a Assembleia promove um evento de avaliação da edição deste ano do South Summit Brasil. O seminário inicia às 11 horas da manhã no Instituto Caldeira. Na abertura, os participantes discutem o que vivemos durante a feira no Cais do Porto. Em seguida, um painel tem como tema a irrigação, tecnologia para uma agricultura mais resiliente. A conversa vai ter a participação do presidente do Legislativo Gaúcho, o deputado Adolfo Brito. Um segundo painel vai avaliar como as startups podem reinventar o futuro do agronegócio. Na reunião da Comissão de Agricultura desta quinta, o deputado Zé Nunes convidou a todos para audiência pública, que vai acontecer no dia 24 de abril. O encontro vai ser realizado pela Comissão de Economia sobre a regulação e as oportunidades do mercado de créditos de carbono. O debate está previsto para as 11 horas da manhã, no plenarinho do Palácio Farroupilha. Essa audiência pública é uma consequência da nossa saída na COP do Clima. onde se evidenciou muito em todos os debates o potencial que o Brasil tem nesse mercado de carbono, que é um mercado que vai se consolidar agora com a lei nacional. Ela vai entrar em vigor em seguida. Essa lei, embora não seja uma lei perfeita, mas eu acho que ela é uma lei que vai proporcionar o avanço. No mercado de carbono, tivemos uma notícia boa esta semana da instalação de um curso de pós-graduação da PUC de Porto Alegre. Acho que é o primeiro curso de pós-graduação na área de mercado de carbono. Vai formar profissionais também nessa área. Nós sabemos que esse é um assunto complexo, é um assunto que se constitui já há muito tempo num processo de consolidação no mundo. Sabemos que o Brasil já participa com alguns projetos e iniciativas do comércio de carbono, inclusive lá em alguns painéis que a Casa Brasil proporcionou na COP do Clima em Dubai. Inclusive, Dubai cediu a COP do Clima e agora uma chuvarada lá no deserto que alagou tudo, um negócio maluco jamais visto, né? Só uma parte. Mas toda a discussão foi de que o Brasil está de maneira, eu diria assim, muito, vamos dizer, com pouca profundidade entrando nesse mercado e está perdendo muito valor. Por exemplo, o valor do carbono brasileiro está sendo comercializado de maneira muito abaixo do valor da Europa e, infelizmente, também tem algumas notícias de alguns projetos que prejudicam a confiança do Brasil no mercado de carbono. Mas, ao mesmo tempo, o Brasil é o país que mais ganha nessa forma de remunerar quem diminui a emissão ou quem tem balanço positivo. A Escola do Legislativo promove, periodicamente, palestras sobre o parlamento para universitários. Nesta quinta-feira, uma turma foi recebida pelo procurador Fernando Bolzoni. A atividade reuniu universitários e professores do curso de Direito da Universidade Ayanguera de Alvorada, na sala de aula da Escola do Legislativo. Os estudantes acompanharam a palestra do procurador do Parlamento gaúcho, Fernando Bolzoni. Ele detalhou aos alunos como funciona o processo legislativo, desde sua origem até chegar à votação. A Escola do Legislativo faz um trabalho muito bacana, já de muitos anos, mais de 20 anos. Não apenas na formação do quadro de servidores da casa, mas também com esse projeto aberto à comunidade, onde a gente recebe frequentemente estudantes de diversos cursos, de todas as universidades, todo mundo que nos procura, para que a Assembleia possa transmitir alguma coisa, e se a gente tiver condições de ajudar nisso, transmitir conhecimento, divulgar o trabalho que a Assembleia faz e ajudar a formar o cidadão futuro. O objetivo do encontro é proporcionar aos estudantes universitários compreensão sobre a estrutura, funções e importância do Legislativo para a democracia. A professora de Direito da Universidade Anhanguera, Carolina Ferreira, acredita que a compreensão sobre a atuação dos poderes do Estado é importante para a formação dos estudantes. Nós temos uma política na faculdade de estabelecer vínculo entre o estudante com a teoria e com a prática. Então, tudo que eles estudam nos bancos escolares, eles vêm para apreciar e entender como que funciona isso na prática. E a educação, a educação da cidadania, a questão de saber o poder legislativo, estar presente nisso no fortalecimento da educação dentro do direito é muito importante. E veja depois do intervalo, o quarto episódio da série sobre irrigação RS, fala sobre experiências de uso de equipamentos que molham as lavouras por aspersão. E você vai ver ainda, Memorial do Legislativo é responsável pela preservação do acervo histórico do Parlamento Gaúcho. Nós já voltamos. Estamos de volta com o nosso Jornal Assembleia. Lembrando que você pode acompanhar as notícias e a programação do Parlamento no nosso canal no YouTube e também no portal da TV Assembleia. O deputado Leonel Rade se manifestou no plenário nesta quinta-feira, no período das comunicações. Ele usou a tribuna para falar de dois temas. O parlamentar subiu a tribuna do plenário 20 de setembro para tratar primeiro da polêmica entre o Congresso Nacional e o STF na questão que envolve liberação de drogas. Se criou uma falsa narrativa de que, no STF, nós estamos debatendo a liberação das drogas. E, a partir disso, o Senado Federal traz uma iniciativa de uma PEC, PEC contra as drogas. E, claro, mobiliza a sociedade que fica em pânico a partir dessa disputa entre legalizar ou criminalizar as drogas. Mas é óbvio que criminalizar vai vencer. A criminalização vai vencer, por óbvio. Mas é curioso, porque essa PEC trazida no Senado, ela é uma mentira, é uma falácia, pelo simples motivo de que aquilo que está proposto nessa PEC, nessa emenda à Constituição, é uma cópia literal do que está escrito na Lei 11.343. E o que diz a Lei 11.343? Diz que porte de drogas é crime. Na sequência, o deputado Leonel Rádio voltou à tribuna para questionar a atuação do MBL, Movimento Brasil Livre em Atos Políticos. O parlamentar defendeu uma investigação sobre quem estaria financiando ações do grupo. De 15 a 19 de abril, o Espaço Deputado Carlos Santos cedia uma exposição sobre o universo das pessoas com autismo. A mostra é de proposição da bancada do PSB. A exposição conta com 14 cartazes que apresentam temas importantes para as pessoas com TEA, como direitos a trabalho, saúde e educação, além de um espaço para artistas autistas mostrarem seu trabalho. A mostra também divulga o livro Diário Azul, Uma Jornada Através do Autismo, que apresenta histórias de amor, coragem e empatia, e o projeto Nosso Amigo Pedro, que busca capacitação pedagógica para a inclusão. O conteúdo dos banners foi organizado pela empresa Causa Nobre, que se dedica a criar projetos que abrangem diversas causas, com o objetivo de causar impacto através da informação, educação e participação da comunidade. A exposição apresenta ainda a Lei Romeu Mion, que criou a Carteira de Identificação da Pessoa com Autismo, que tem emissão gratuita. O documento facilita o acesso a direitos básicos e essenciais e permite o planejamento de políticas públicas. Tecnologias utilizadas para irrigar lavouras e a experiência do uso da irrigação por aspersão em pequenas propriedades gaúchas. Esses são os assuntos do quarto episódio da série Irrigação RS. O seu José é produtor rural na comunidade de Mantiqueira, interior de Não-Mitoque. Ele utiliza no cultivo de milho para silagem o sistema de irrigação por aspersão subterrânea. O quarto episódio da série Irrigação RS apresenta a experiência do seu José, que decidiu investir em irrigação para amenizar perdas que teria em situações de estiagem. Atualmente, a propriedade dele tem três dos 30 hectares irrigados. No episódio, o seu José conta que quer investir mais para ampliar a área com distribuição de água. Por isso, defende menos entraves para quem precisa dessa tecnologia. No início, a gente teve bastante dificuldade, inclusive, teve pessoas que diziam que eu ia desistir de tanta burocracia. Mas eu tive um apoio importante da Emater e a gente conseguiu, então, resolver as questões que eles nos pediam. Mas eu acho que tem coisas que precisa realmente ter mudança na legislação. Porque é muita exigência hoje e se alguém for lá olhar, pode ver que se tem um reservatório com água, a natureza está sendo mais cuidada, mais preservada do que onde muitas vezes se abre uma valeta e se drena a terra para fazer plantio. Além do sistema de aspersão subterrânea, há ainda os métodos de superfície localizada e de subirrigação. Para cada método, há diferentes formas de aplicação. Edeon Van Posa é extensionista rural e explica na série Irrigação RS que a escolha do método depende de diferentes fatores. Temos que ver a realidade de cada propriedade. Não é simplesmente, seria um sonho meu também, que todas as propriedades pudessem colocar o sistema. Só que automaticamente a gente tem a primeira disponibilidade de água. A gente sabe, tem os cálculos que a gente pode fazer, a gente comenta que todos os colegas da Emater podem fazer esse cálculo, que muitas vezes o agricultor quer ligar a um hectare de milho. Tem um cálculo de evapotranspiração. O que seria essa evapotranspiração? É a água que, além de que evapora do solo, a planta também transpira. Então tem que ter essa quantidade de água suficiente para poder fazer a irrigação. Além disso, temos que ver o tipo de energia que vai tocar esse sistema de irrigação. Ou é elétrica, ou é combustão, como eu tinha falado. Muitas vezes a propriedade tem bastante no interior dos nossos municípios. A qualidade de luz às vezes não é tão boa. No interior às vezes com a luz monofásica, a gente não vai conseguir colocar uma bomba de alta vazão, alta potência nessas propriedades. A série Irrigação RS é uma produção multimídia da comunicação do Parlamento Gaúcho. O quarto episódio vai ao ar na TV Assembleia na sexta-feira, às duas da tarde. Os episódios estarão disponíveis na Rádio Assembleia, no canal do YouTube da Assembleia e no Spotify. Em 20 de abril, a Assembleia Legislativa completa 189 anos. E para preservar o acervo histórico da instituição é que existe o Memorial do Legislativo. A coordenadora do setor, Débora Soares, participou do podcast Simplifica, da Rádio Assembleia. Ela explicou como funciona o trabalho desse órgão tão importante para a memória do Parlamento. O memorial já foi inaugurado em 2010 com o objetivo de fazer a organização e a guarda de todo o acervo histórico da Assembleia. Com isso, a gente tem aqui publicações manuscritas, a gente tem todos os anais da Assembleia impressos. Também a parte de filmes, cassetes, fotografias, negativos, negativos em vidro. Então, é um cabedal de acervo que contam toda a história do Parlamento desde a sua instalação em 1835. Para saber mais sobre a história do Legislativo, você pode consultar as obras que estão disponíveis no Memorial. A Débora destacou algumas delas. Dentre elas, as duas edições do Parlamento Gaúcho, que contam a história das bancadas, das votações, quem foram os eleitos, com o número de votos e como se deu isso ao longo da história. Esses livros contam a história da própria Assembleia. Também temos livros históricos, como a série da Legalidade, onde a gente resgatou um documento da sessão permanente durante o movimento da Legalidade e produziu um livro recentemente. E temos a série de perfis parlamentares, que são parlamentares que foram atuantes e destacados na história, que já são falecidos. A gente tem um comitê, ele desenvolve um tema sobre qual seria o personagem. E esse ano a gente está trabalhando com o Carlos von Kozeritz, em virtude do bicentenário da imigração alemã. Obrigado pela companhia, obrigado pela audiência e até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto